eu estou errada não vou pedir água aqui para chegar rápido não vou beber nada eu estou errada ah você vai me pagar ah se vai que safado rapaz Oxa eita eu estou aqui mordido de rádio o que foi chamada? descobri sempre o celular não imagino que eu olha olha o tamanho está vendo? o que ele não deixa pegar no celular? esqueceu por acaso o celular é ligado tem é mas a gente vacilou e deixou ligou e saiu esqueceu o celular de Marconi não tem isso não ele é santo santo Marconi? é sim ele pode ser santo com uma vista o celular de Marconi não tem senha ele não entra em grupo de atrizado de safado ele não entra porque ele liga sem tu ver é louco homem é tudo igual só muda a roupa será? duvido que ele não faça safadeza sem você ver mas ele diz que me ama você também diz para dizer que piano é muito fácil difícil é amar e tem quantos grupos aí? tem um monte não tem um amigo aqui é tudo amigo e mulher pedra leandra ambrosia jurema essa jurema essa jurema eu estou de olho nela vixi marconi não é assim não é pior é diferente diferente é tu só investe demais não presta atenção não quando você pensar que você não passa numa porta dessa porque as pontas não tentam será? será? não estou gostando dessa não e por que a pessoa está colocando mais velho? vai um vai o outro ele tem uns três anos é rezando é porque ele não gosta de andar só sim aí ele não sabe o que Zé faz será que Zé está botando ele na perdição botando ele na perdição ou ele se perde sozinho não que Zé é mais velho Zé está botando ele junto na perdição porque é calma você tem ele hoje hoje pode não vai dizer não viu aí ela pensa que o marido dela é santo santo? agora a trecha é santo ele faz é escondido dela e ela não sabe o meu vacilou eu descobri tia minha oi oi perdeu o celular? perdeu o celular perdeu nem esse não? é meu celular é eu descobri ações safadeiras que tem aqui nesse celular viu? que safadeira minha? os grupinhos que você tem aqui só de mulher os encontros marcados viu? você sabe o que você fez? sério eu procurei tudinho e mandei mensagem para elas tudo dizendo que tivesse o pardone não vai voltar mais você em grupo é você aqui é que a minha é que a minha é que a minha é que a minha amiga amigo não aqui só tem amiga o meu pai está dando a mão na vodinha safado do mesmo jeito que você é não vai mudar nada vai 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 você estravou minha vida estravou meus amigos como é que eu vou estravar eu vou estravar e se você entrar de novo nesse grupo agora que eu vou eu sou cinto cada segundo você não vai passar na minha vida não vai 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 agora depois desse eu quero a Deus a gente não quero que ele não tá aí nenhum olá gente você gostou do vídeo? já curtiu? já comentou? se não comenta curte e compartilha espalha para geral para muito mais gente ver as loucuras diárias do Moro em Família um beijo tchau